O PSDB de São Paulo é a instância partidária mais relevante se o PSDB hoje é um dos principais, se não o principal partido nacional, e isso se deve à força do PSDB em São Paulo, às suas lideranças, em especial do governador Geraldo Alckmin. É natural que um partido da dimensão do PSDB, com um conjunto de quadros extremamente qualificados que tem o PSDB, tenha suas disputas internas, mas eu estou absolutamente convencido que chegando o momento da disputa, e ele está chegando, nós estaremos unidos porque o nosso adversário está muito além das fronteiras do PSDB. O que nós enfrentaremos é a inoperança da administração petista da capital para dar a ela o ritmo, a velocidade e a qualidade, por exemplo, da administração estadual. São Paulo, sob a liderança de Geraldo, com a participação de Zé Aníbal, do ex-presidente Fernando Henrique, dos senadores Luísio e Serra, além dos nossos parlamentares, o que eu posso garantir é que estarão unidos para vencer as eleições em São Paulo, porque isso é bom para São Paulo, para os paulistanos em primeiro lugar, mas é muito bom para o Brasil.